É que você é minha sorte Minha loteria em forma de gente É complicada te entender Ela é complexa demais, ninguém te compreende Deixa esse orgulho de lado Pede desculpa, cê também pode ter um pouco mais de humildade Deixa de lado a vaidade Momentos bons não se pede, tempo leve Eu sei, já passei, eu tô ligado Acende mais um baseado Fica mais leve, nós dá um jet na BM, um giro na cidade Sem hora pra voltar pra quebra Sete chamadas perdidas, uma do pai Provavelmente a seis é da uma dela Não quero mais vida de farra Cansei de baile, juro que eu tô firmão Venho me sentindo renovado Fiz até minha parte no set dos casados Ela me liga, me liga, desculpa É que eu tô sempre ocupado É que você é minha sorte Minha loteria em forma de gente É complicada te entender É, ela é complexa demais, ninguém te compreende É que você é minha sorte Minha loteria em forma de gente É complicada te entender É, ela é complexa demais, ninguém te compreende É que ela vai e nunca volta Sinto saudade da mó revolta Quero te trombar de uma cota Cê me vê perdido por aí, vê se me adota Fecha dez a dez, é sempre dez a minha novidade Deixa esse orgulho de lado Pede desculpa, você também pode ter um pouco mais de humildade Deixa de lado a vaidade Momentos bons não se pede, tempo leve Você já passei, eu tô ligado Acende mais um baseado Fica mais leve, nós dá um jet na BM, um giro na cidade Sem hora pra lutar, pra quebrar Sete chamadas perdidas, uma do pai Provavelmente a seis é da mãe dela Não quero mais vida de farra Dancei de baile, juro que eu tô firmão Venho me sentindo renovado Fiz até minha parte no set dos casados Ela me liga, me liga, desculpa É que eu tô sempre ocupado É que você é minha sorte Minha loteria em forma de gente É complicada te entender É, ela é complexa demais, ninguém te compreende É que você é minha sorte Minha loteria em forma de gente É complicada te entender É, ela é complexa demais, ninguém te compreende É, essa foi a única carta que eu consegui escrever pra você Meio ritmada né Mas é de coração Eu vou te dar uma carta que eu vou te dar uma carta que eu tô aqui Provavelmente a gente tá aqui na Terra Pra gente que eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui A CIDADE NO BRASIL